Olá, chamo-me Marco Monteiro e pertenço à Azobi Imobiliária e hoje venho apresentar-vos uma moradia com 700 metros de área de implantação, 1400 metros de área de construção bruta e 4000 metros de terreno. Venham conhecer. O piso superior é constituído por seis quartos, seis arrucês, duas salas enormes, uma cozinha e ainda vista panorâmica sobre o Salmeiro e o Bom Jesus. Uma sala com 100 metros quadrados com a lareira vestida à mármore e uma outra com 160 metros quadrados, também com lareira e uma vista fantástica sobre o Salmeiro e o Bom Jesus. Todos os seis quartos são suítes e com armários embutidos. Cada quarto dispõe ainda de áreas bastante generosas. A cozinha com 80 metros quadrados encontra-se mobilada e equipada e ainda um convívio e terraço para jantares ao ar livre. Chegamos agora à zona exterior da casa. O terreno é composto por 4000 metros e a piscina, com 200 metros quadrados, cria uma zona de lazer espetacular. Esta sala tem 300 metros quadrados com uma lareira rústica e um espaço incrível de convívio entre famílias. Salão de jogos. Esta cozinha rústica com 70 metros quadrados encontra-se mobilada e equipada. A casa dispõe da piscina interior, com um tamanho de 25 metros quadrados. A moradia contém uma garagem para 11 viaturas. Se quiser receber mais informações sobre este espaço, contacte-me. favoritos.